Música Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Enquanto o meu coração Em paz e final meu me gozo e luz Vivo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Vivo ele ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Vivo ele ao meu coração Ele ao meu coração Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Vivo dançar em mim dentro do meu coração Vivo dançar em mim dentro do meu confessor 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 E em mim dentro do meu confessor Fale da morte Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Oh guarda em mim dentro do meu confessor Vivo dançar em mim dentro do meu confessor Vindo em mim ao meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Lançar em mim dentro do meu corpo Pesou, guardando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Lançar em mim dentro do meu corpo Pesou, vem em mim dentro do meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração